Se Murtuca levanta por uma caneca de moco Se feia banalha os canafas e vamo apanharmos Cinca mil inimigos cliquindo pôr bem na balão Cinca pensão na minha cabeça em cuda me girou Obvio sou um pouco consciência, obvio sou um pouco consciência E de bom me dizer por ideias não vou mentir Violência que eu só sou, no pouco já pra matar um tronco E chega já hora pra descer de nós, essa nós inguineses, nós juntamos Chora com o teu Chora com o teu Sufra em cadeia E na bala que eu sou um dia, e na brinca com o futuro Popo no vai chegar puro, se tua sangue lá está duro Que espírito branco e seguro Em miste inteiro e ninguém é mami canaliza A boquinha obra de arte, se mamou na lista Canalizou, se mamou padre que cura de mesa Se esse buchão, nega tem que valorizar E, 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 oh Chora com o teu E, e, oh Digo de goteo E, e, oh Sufra em cadeia E, e, oh Tine de mim E, e, oh Digo de goteo E, e, oh Minha terra, meu amor, minha patria, bem-nada, minha guiné, vive sem o meu todo Tô baindo em abundância, mas a diria que seus filhos são malditos, é louco Eu falo com as largas, meu senhor, enviando o que você fez até aqui, eu me escravo Eu entendo seus cris silenciais, maquilhados por um sorriso que suscite o dúbido Tu doutes de l'avenir sombre de seus filhos, mas tem que tem que tem que te escuta E que estão no ponto de realizar o seu mais grande rêve, o seu frio refluxo E os balentos que você está aqui, você está aqui também, você está aqui Eu não sei se que você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui O chico, o chico, o chico, o combina, o barra, o cabalismo, o que você está aqui E o DJ dos balé, vio e vio e vio, eu não sei se que você está aqui Amo inyaginé, inyaginé Amo inyaginé, inyaginé Amo inyaginé, inyaginé No cansa carga bojur de monyo Kukui nasuanyo si ficaronnyo Ginem dari, pita maldari Kususudari na nosi dari Hey yo No falafalabasa Ichiga yohara Ano iny, ano mama